Bom dia, seu amado. Bom dia, seu amado. Satisfação? Igualmente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Fiz questão de passar aí para conhecer o senhor e a casa que disse que vai resolver agora, não é isso? Ia estar resolvendo. Há quanto tempo o senhor está aqui? Quarenta e poucos anos. Quarenta e poucos anos? Sim. Então o problema é da idade do Gilmar. É, tudo bem, prazer. Tudo bom, né? Bem, bom dia, bom dia. E a gente acha que nunca ia conseguir, né, a escritura, não resolve esse problema do terreno aí. Agora, eu falei assim, é um sonho, né, que a gente tem, né? A pessoa não pode ficar vivendo sem ter a escritura, não. Então é do senhor aí, agora e da senhora. Parabéns, né? Vamos bater palma pros dois aqui, né, ó. Parabéns aí, ó. Nessa segunda gestão nossa, agora nós queremos entregar mais de quarenta mil títulos, igual esse aí do senhor.